As ações da Vale estão tão baratas que até a gestão da companhia está querendo comprá-las. Na verdade, seus controladores já estão fazendo isso. Eu sou Giovana Figueiredo, repórter do grupo Empiricus, e hoje vou te mostrar por que os analistas aqui da casa estão confiantes com o programa de recompra de ações da Vale. Mais especificamente, vou te explicar por que eles acreditam que você deveria comprar Vale agora. E mais do que isso, vou também te dar um passo a passo para acessar outras 4 recomendações de investimento de forma totalmente gratuita. Se quiser se adiantar, o relatório já está disponível no link aqui embaixo na descrição. É só clicar e você vai receber o material no seu e-mail em poucos segundos. Agora, vamos entender em detalhes como a recompra de ações da Vale pode encher seu bolso de dinheiro? Antes de tudo, acho que é importante você entender o que está por trás de um programa de recompra de ações. Seja da Vale ou de qualquer outra companhia listada em bolsa. As empresas fazem isso quando querem diminuir o número de ações em circulação. Isso faz com que os acionistas remanescentes consigam receber mais dividendos por ação proporcionalmente. Usando uma linguagem do mercado, isso aumenta o dividend yield. Mas, na opinião da analista Rui Hungria, aqui da Empiricus Research, essa recompra da Vale dá um recado ainda mais importante para o investidor. Veja só o que ele falou no programa Onde Investir, aqui do SD Select. O management, os gestores da companhia, eles entendem que nesses preços atuais da Vale, a recompra, ou seja, o investimento da companhia nas próprias ações é capaz de trazer um ótimo retorno para os acionistas, talvez até mais interessante do que se ela distribuísse esse dinheiro na forma de dividendos. Então, tem essas duas sinalizações. É um aumento do yield, mas a crença de que os próprios gestores da Vale estão entendendo que nesses preços as ações estão muito baratas. Parece até estranho pensar nisso. Mas é o que está rolando. Até a própria gestão da Vale está aproveitando os preços atuais da ação para comprar mais. E você concorda comigo que eles não fariam isso se eles não tivessem confiança na empresa, certo? Pois bem, aqui na Empiricus Research, os análises também estão bem confiantes com o potencial de pagamento de dividendos da Vale. Tanto é que ela entrou na lista de top 5 ações recomendadas para buscar proventos. Essa lista, inclusive, já pode ser acessada por você gratuitamente. É só clicar no link da descrição. Nesse momento, você pode estar se perguntando. Quão gordos podem ser esses pagamentos da Vale? Com um programa de recompra de ações tão vasto e o anúncio recente de que ela vai distribuir 10 bilhões em proventos extraordinários, é esperado que os acionistas recebam uma bolada também, certo? Bom, nas projeções da Empiricus Research, os dividendos podem chegar até 10%. Sem contar que comprar as ações da Vale é uma forma de dolarizar a carteira, já que estamos falando de uma empresa de commodities. E como você já deve saber, ter parte do patrimônio em moeda forte é uma excelente forma de buscar proteção. Mas se depois de tudo isso, você ainda precisa de um terceiro motivo para comprar Vale nesse momento, aqui está mais um. As ações da mineradora estão baratas. Como você já viu nesse vídeo, não sou eu, Giovanna, que estou dizendo isso. Mas são os analistas especializados aqui da Empiricus Research. E até mesmo a própria gestão da Vale. Bom, então agora você já sabe que a mineradora é uma das top recomendações aqui da casa para buscar dividendos. E estamos liberando ainda outros 4 nomes de empresas brasileiras que podem fazer o dinheiro pingar na sua conta de forma recorrente. O relatório gratuito com todas as indicações da Empiricus Research já está disponível para você. É só clicar no link da descrição aqui embaixo. Em poucos segundos você vai receber o material em seu e-mail, sem pagar nada por isso. É uma cortesia da Empiricus Research para você. Espero que faça bom proveito, bons investimentos e até a próxima.